Em Governador Valadares, a polícia procura os criminosos que tentaram matar quatro jovens na região central. Segundo o boletim de ocorrência, os disparos atingiram o retrovisor direito e o vidro traseiro de um carro. Roberto Tomás está chegando aqui ao vivo para falar dessa tentativa de homicídio para a gente. Aqui, Tomás, por favor, meu amigo, bom dia para você. Oi, Nico, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa tarde de quinta-feira. Nico, esse caso aconteceu no centro de Governador Valadares, onde esses jovens que estavam passeando de carro, passaram pela Avenida Brasil, visualizaram mesas de sinuca em um bar e decidiram parar para poder jogar uma ficha de sinuca. Segundo informações, os quatro ocupantes do veículo ao descer foram abordados por três jovens que chegaram e perguntaram, vocês são de onde? O que vocês estão caçando aqui? Eles falaram, não, nós somos daqui de perto mesmo, vamos só jogar uma ficha de sinuca. E seguiram em direção às mesas e lá dentro do bar eles viram que não tinha nenhuma mesa desocupada. Eles voltaram e novamente foram abordados por um dos jovens que já sacou um revólver, eles assustados correram para dentro do carro. Esse jovem disparou uma vez atingindo o retrovisor do lado direito do motorista e, segundo informações, o vidro traseiro. No caso, Nico, eles conseguiram correr ainda, acelerar o veículo e foram para a delegacia no bairro de Lourdes. E, segundo informações, lá na delegacia eles contaram como o caso aconteceu e disseram para a polícia que não tinham nenhum tipo de envolvimento, nem mesmo conheciam as pessoas que os abordaram. Então, foram a perícia até o local para poder visualizar o disparo na região do Carona, do lado direito do veículo, no retrovisor direito, e também lá o disparo no vidro traseiro, já que eles abaixaram e conseguiram sair rapidamente. Portanto, foi registrada uma tentativa de homicídio no centro de governador Valadares. Mas a polícia segue com esse caso para poder desvendar o que seria. Será que eles foram confundidos ou não? Ou será que já tinha um atrito de verdade? Ou realmente se foi um engano? A polícia trabalha nesse caso, Nicomédias. É, obrigado, Tomás. E mais estranho, se foi engano, já pensou? Está passando no centro de Valadares? Atingir meu carro aqui por engano é eu, hein? Pelo amor de Deus.